E aí, meus amores? Voltei, tá? Quer vocês queiram, quer não Tudo bem com vocês, gente? Eu dei uma sumidinha aqui, né? Mas pretendo voltar É porque tá muito difícil conseguir gravar Muito, muito E quem é iniciante, então, entende Então eu fiz umas compras no Império da Maquiagem Vou mostrar pra vocês Eu só não vou deixar a loja aqui embaixo Porque a loja tá fechando Então não vai valer a pena, vocês não vão achar E vai ser um pouco confuso Então eu vou mostrar um pouco das compras pra vocês Não foi muita coisa porque eu peguei A promoção no quarto dia, então já não tinha Quase nada, mas as palitas Do Durana tava em promoção, tava 5 reais e eu não consegui Pegar, cara, eu fiquei muito triste mesmo Só que eu peguei até Bastante coisa até aí, quando eu fui Já tava 3 reais, então Foi bem legal, só que eu sou de Interão Então eu tive que olhar pra mim Mas tudo bem, né? Então eu vou mostrar aqui Pra vocês rapidinho O shopping que eu fui Ele foi no Nova América Tinha o Império da Maquiagem Em cima e embaixo Tinha duas lojas Aí eu comprei um pouco Em cada loja E fiz a minha make que era do lado Porque lá no Império Eu não sei o que eu queria Aí eu vou colocar Vou começar com a minha make Porque eu comprei só 3 coisas lá Comprei esse... Não sei se vai aparecer pra vocês Esse corretivo de camuflagem Ele é da Face Beauty Na cor Beige claro Comprei só com a linha de cinza Que eu amo Da Macrylan E essa palitinha de corretivo Que eu nunca vi na minha vida Mas, né? Vamos testar E todo mundo sabe, né? Que minha make Cada um 10 reais E foi isso Porque lá na... Na Império não tinha corretivo Até tinha Mas era esse daqui Escuro Ele é da Jasmine Eu comprei ele pra fazer de... Contorno, né? Só que Eu achei ele meio rosado Não sei explicar não Mas vamos testar Eu vou fazer um vídeo testando também, tá? As maquettes que eu comprei aqui E vamos É, comprei essa base Gente Tava tudo 3 reais Então a base foi 3 reais Qualquer produto aqui Mesmo os que eu acabei de mostrar Que foi da minha make Ó, base já foi Comprei 5 bases Comprei essa Da Ruby Rose Duas da Louis Ancy Essa aqui é 0,2 Essa aqui é 0,3 Essa aqui é 0,4 Da Ruby Rose Comprei essa daqui Essa aqui é da Bela Fêmea Nunca tinha visto Achei a embalagem Linda demais E ela é a cor 0,6 Achei a embalagem muito linda E essa base aqui da Diversa Que eu amo Ela vai fazer contorno Essa daqui é cor 800 Eu queria 500 Que é um pouco mais clarinha Mas não tinha Aí eu comprei essa máscara facial Que eu tava sem Pra fazer vídeo de skin care De espada aí com vocês Eu queria muito Mas tava sem E eu nunca vi um grosso Pra comprar isso Comprei esse sabonete facial Eu nunca testei Ele é da Doce Diana Nunca testei Nunca vi na minha vida Mas, né Vamos na fé Essa água É da Doce Doce Dora Alice Doce Alice Dora Alice Nunca testei também É 120ml E essa daqui Da Doce Diana Tônico facial Nunca testei tão bem Comprei meus queridinhos da vida Gente Uma coisa que eu amo Ano, 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 ano É sírios Pode não ter base coletiva Tudo Mas sírios Não dá Comprei essas três pares aqui São iguais Ele começa do fino E vai aumentando Ai, dá repetido Nunca usei nessa marca Comprei mais Dois aqui É da mesma marca Só muda A embalagem E nunca usei A da Mandala Tá Vou testar com vocês também No próximo vídeo Mas eu quero fazer Uma maquiagem só Com esses produtos Aí uma coisa Que eu fiquei Extremamente irritada Foi que eu comprei Dois lip tint Porque em uma loja Eu comprei um Aí na outra loja Eu esqueci que eu comprei E fui comprar de novo Só que esse aqui Veio com defeito Esse é da Ai, não achei a marca Aí Esse veio com defeito Quando você abre ele Ele tá Com o negócio preso Não sai de nenhum Aí esse daqui Da H-pop É o meu queridinho Hoje Já abri Já usei Cara, ele é perfeito Muito perfeito Ele deixa a boca Parece que você fez micro Esse creme facial Que eu também Nunca usei na minha vida Mas vamos testar Um prazer Ele é muito cheiroso Muito, muito, muito Essas duas esponjinhas Também Esse da Sabrina Sato E esse aqui Da Chris Acho que é assim que se fala E esse pincel aqui Que é da Ruby Anjo Nunca ouvi falar na minha vida Mas parece ser bom pra fazer contorno E pra finalizar Esse delineador branco Que ele é da City Girls Gente, não gostei Horrível Acho que não Cara, não dá nem pra falar Que é ruim É horrível mesmo Não tem nem O delineador branco Tem um líquido Que é Transparente E o branco Não chega nem sem lã Quando eu passo a ver Com vocês Deixa eu ver Acho que não vai dar pra ver Muito na câmera Mas ele não fica 100% branco O bichinho Não tá focando O bicho não fica 100% branco Ele fica branco Na beirada Aí chega aqui no meio Ele fica uma água Pura Horrível Não gostei não Mas, né Vamos testar No próximo vídeo Então, gente Foi isso Eu comprei Super rápido Só porque eu queria gravar Por Instagram Só porque não me deu Pra gravar Porque eu estou sem internet Então esse vídeo Vai sair depois Então é isso Pra eu não deixar de gravar E já usar tudo Estou gravando aqui Que aí eu posto depois Pra vocês, tá? Então é isso Obrigada Quem assistiu Quem assistiu também Ótimo Se inscreve aqui embaixo No canal Deixe seu like Que vai ajudar Muito 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 E é isso, gente Até o próximo vídeo Beijo